O Exército Brasileiro identificou pelo menos seis locais que podem estar fornecendo material para quadrilhas que roubam caixas eletrônicos na região sul do país. Este é um dos resultados da Operação Ágata 5, que é coordenada pelo Ministério da Defesa. E é de lá que a repórter Priscila Machado traz ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. As ações são na fronteira do Brasil com a Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Mais de 17 mil militares e civis estão envolvidos nessa fiscalização, que vai desde o Chuí, no Rio Grande do Sul, até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Exército, Marinha e Aeronáutica participam da Ágata 5, que conta também, além do Ministério da Defesa, com sete outros ministérios e 30 agências federais. A fiscalização, o objetivo dessa operação é reduzir a incidência do tráfico de drogas e de armas e também o combate ao contrabando de animais silvestres e de produtos ilegais. E a Operação Ágata 5, Renata, também tem um outro foco, que é a fiscalização de explosivos. Até agora, o Exército já identificou seis locais que seriam os responsáveis por fornecer esse tipo de material, os explosivos, para quadrilhas especializadas em roubar caixas eletrônicos lá na região sul do Brasil. A Operação Ágata 5 faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras, que foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. Música Música Tchau, tchau.